Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receitinha está super fácil, rápido e deliciosa, porque eu vou estar ensinando a fazer gente, uma vitamina de mamão e com banana, que é tudo de bom e vale super a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações que sempre estou mostrando novidade para vocês. E lembrando pessoal que para se inscrever é gratuito, não paga nada. Então, vamos começar a nossa receitinha. E para fazer a nossa receitinha, no leitificador nós vamos bater 600 ml de leite, a metade de meio mamão picado, 3 bananas picadas, 6 pedras de gelo, 4 colheres de sopa de leite em pó. Vamos bater por 3 minutos. Deixei bater bem, agora vamos pôr a nossa jarra. Agora vamos colocar aqui na jarra, né? Olha só, gente, que 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 é vitamina maravilhosa. Vamos colocar um pouco aqui no copo também. Pessoal, é que está pronto esse suco maravilhoso. Agora é só experimentar essa delícia, né pessoal? Vamos lá. Bom, pessoal, e essa foi a nossa receitinha de hoje. Essa vitamina maravilhosa. Faça aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão gostar. E eu vou ficando por aqui, gente, com essa delícia, né? Mega beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Olha, gente, bem geladinha, cremosa, tudo de bom. Hum... 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 Tchau!